Salve nativos! O vídeo de hoje vai mostrar esse passeio incrível em Apiúna e o maior passeio de Maria Fumaça do Brasil. Então fique até o final para conferir. Oi, eu sou Mila. E eu sou Rafa. Moramos em um trailer. Somos um casal construindo um canal para desbravar rotas nativas. Curtiu? Então se inscreve em nosso canal e ativa as notificações. Saímos de Jaraguá do Sul, sentido a Rio do Sul, para transformar nossa geladeira em 12 volts. Chegamos aqui na Gelbox. Primeira vez que rola um acidente de percurso. Ali caiu os legumes que fica aqui nessa redinha aqui embaixo. O micro-ondas abriu. A gente guarda umas coisas dentro do micro-ondas. Está aqui o macarrão. Isso daqui é cacau em pó. Muito obrigada! Ali é o ponto de água, onde descarta a água do que vem do motorhome. O fio de energia ali. E aí nós estamos aqui. É um parque municipal. O espaço está escrito ali, motorhome. E estamos do lado do rio aqui. Pista de caminhada. É um parque. Tem um rio bem ali atrás. Tem a ponte lá, passando. Hoje foi dia de missão. A gente está numa preocupação de autonomia. E está mesmo numa preocupação ambiental. E vamos transformar a nossa geladeira para 12 volts. A Gelbox emprestou essa. Obrigada, Gelbox. Aqui é o buraco. A Gelbox veio aqui na nossa casa. Já trouxe a nossa geladeira transformada. Geladeirinha 12 volts. Está tendo! Na fábrica a gente vai consertar aqui. Essa falha aqui no acabamento. Que precisou para poder tirar. Porque aqui estava colado. O almoço está quase no ponto. E a casa limpa. Teve que dar um grau na geladeira. A gente aproveitou para dar o grau na casa inteira. Aproveitamos que estávamos na região. Para conhecer a trilha do Morro da Cruz em Apiúna. E convidamos o casal querido Marcos e Rosângela para ir conosco. Rosângela! Olha os cachorrinhos que a gente achou na trilha. O Marcos está ali só apreciando a paisagem. Está descansando não, né? É só a paisagem. Que lindo! Ali embaixo é o rio Itajaí e Açú. Onde rola o raft. A gente passou pela empresa de raft. E estamos subindo aqui o Morro da Cruz. Subidinha boa. Trouxemos ali o Marcos e a Rosângela que estão lá no parque com a gente. Acho que eu espero que eles não se arrependa de ter vindo. A gente ficou andando aqui no Cume do Morro. No final, tivemos a vista para a cachoeira. E uma verdadeira ferradura que é rodeada pelo rio Itajaí Açú. Está aí. Valeu! O sol já está se pondo, já está escurecendo. O Marcos e a Rosângela ficaram ali embaixo. E a gente já vai descendo. Foi muito legal, valeu a pena. Bom dia, Natividade! O trailer está aqui. Já estamos de partida aqui do Parque de Rio Sul. Parque Municipal. Eu não sei pronunciar. Mas antes de ir, vamos passar aqui no Mercado Público. Fica pertinho aqui do ponto de estacionamento de motorhome. Já gostei aqui. A gente está na banquinha. Vende as coisas aqui que são feitas na propriedade. O suco natural, o suco de uva. Tem mel. Tem cachaça. Lico. E olha que interessante. A vassoura de milho. A gente está acostumado com piaçava, né? Partiu? Bora. Tudo certo? Tudo certo. Saímos hoje de Rio do Sul. E também para Curupá. Porque lá inaugurou também um ponto de apoio pré-municipal. E a gente vai conhecer agora a região de lá. Confesso que fomos para Curupá em busca da escalada. E fomos surpreendidos com o potencial turístico da região. Então fica até o final aí para conferir. Um espaço aqui recém-inaugurado. Olha aquele morro. Que lindo. Aqui é o ginásio de esportes. Tem pista de skate. Hoje sábado aqui está bastante movimentado. E cada poste desse, ó. Tem ponto de luz. Ponto de água. Para receber aqui os veículos recreativos. A nossa casinha de Equitali. Junto com o Marcos e a Rosângela. Show. Estamos muito bem instalados. Fomos muito bem recepcionados. Curupá é uma cidadezinha pequena. 16 mil habitantes. É a capital catarinense da banana. Aqui tem muita produção de banana e beneficiamento também. Estamos indo agora no Parque Natural do Braço Esquerdo. Conferir as vias de escalada passando aqui. Olha o trem, vem, Drami. E é isso. Acompanha aí. Vamos ver o que é que Curupá guarda aí nesses bananais. Olha, esse último quilômetro aqui, que vai precisar de um carro traçado para chegar no parque. Olha a visão. Bem-vindo. Então, galerinha. O parque é uma iniciativa privada. A taxa de visitação aqui é R$10. Tem estrutura para camping, com cozinha, com banheiros, banho, água quente, enfim. A gente comprou também o guia de escalada, compactozinho. Achei super legal essa ideia, porque bota na mochila, sempre nessa situação que usa, né? E estamos encantados, né? Um parque de diversão para a gente. Bom demais. E vamos ali conhecer primeiro a cachoeira, que é bem próxima aqui ao estacionamento. E depois nós vamos ali escalar. Aqui tem setores com a maior concentração de vias de graduação elevada no Brasil. Então, vem escaladores do mundo inteiro aqui, para poder desfrutar. Nós vamos no nível que nós damos conta, né? Mas vamos conhecer os setores. Aqui é a entrada do parque. E o setor principal é logo aqui ao lado. É, tem umas vias aqui que não vai dar para escalar, porque está molhado ali, ó. Aqui é chamado o setor principal. Aqui estão as vias mais fáceis. E ali é onde o negócio fica envergado. E já fica a brincadeira mais séria ali. Aqui está a brincadeira mais séria ali. E essa aqui é a parede com maior concentração de vias mais difíceis do Brasil. O Brasil é muito negativo e muita viadura. Então, isso aqui é hard. É, só os brabão, hein? Olha o brabão ali. É, ali tem um brabão ali, só freno. O lugar é lindo. Aqui já entrando no setor vale perdido aqui. Ali ao fundo a cachoeira. Ali já tem via de escalada. Várias. As vias estão todas equipadas já. Não precisa nem trazer costura. Vai ser aqui o setor vale perdido. Aqui é uma das clássicas aqui, ó. Pedra Lascada, 9A. A gente está aqui na base da via Dona Lila. E das vias de graduações factíveis, né? Essa aqui é a mais clássica. É um 7A. É 7A ou 7B? 7A. 7A. Mas eu tenho curioso. O início da via começa aqui, ó. Ali tem uma coragem ali do lado da árvore. Já começa aqui alta. E aí nós estamos fazendo sequência. Já está toda equipada. Bora lá. Está animado, bebê? Ai, meu Deus. Vamos lá. Já deu dor de barriga? Não, não está de enxar, cagar. Ai, meu Deus. Como a escalada é um esporte de aventura e envolve risco de vida, o processo de gravar e escalar ao mesmo tempo não é fácil. Então focamos na brincadeira e nos divertimos. E na sequência vamos mostrar para vocês o maior passeio de maria fumaça do país, galera. Então se você está curtindo, já deixa seu like, comenta. Tchau, 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 tchau. Suyane, fala para mim como é que vai ser o roteiro dessa maria fumada. Tá, a gente vai sair agora às 10h30 aqui da Estação Ferroviária de Curupá. Vamos até Rio Natal, que é uma comunidade ali em São Bento do Sul. Chegando ali em Rio Natal, nós vamos desembarcar do trem, vamos parar para o almoço, vamos almoçar. Aí voltamos para o passeio e continuamos a nossa viagem até Rio Negrinho. Aí chegamos em Rio Negrinho por volta das 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde. E lá desembarcamos na Estação Ferroviária de Rio Negrinho. Ah, tá bom? Obrigada. Imagina, obrigada a vocês, um bom passeio a todos. Bom dia. Fiquei de 44. Isso, 49 e 50. A gente foi só na ponta não ficar em cima de cada final. Muito obrigado. Bom passeio. Valeu, Kutia! Olha! Tchauzinho! Uh! É, galerinha, os números desse passeio impressionam. Para subir a serra, gasta-se em torno de 13 metros cúbicos de eucalipto reforestável para fazer a lenha e movimentar a maria-fumaça. E para alimentar a pressão do sistema, são necessários também 18 mil litros de água, galera. É, amor, pela primeira vez. Na primeira vez na vida, a sensação de um cachorro dentro do carro. Só quer ficar assim, ó. E o bom da igreja! E o bom da igreja agora! Olá, meu nome é Lua Veiga. Eu trabalho na ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E eu sou maquinista da locomotiva Vapor. Ela é uma máquina de 1945, fabricada nos Estados Unidos. E ela funciona a lenha. A gente faz fogo, como uma panela de pressão, você faz fogo, aquece a água. E a pressão do vapor faz a máquina andar. E eu vou comandando tanto a parte de freio, aceleração, parte de GPS. E são os princípios para a máquina andar. É isso que eu faço no meu trabalho. Fala, galerinha! Paramos aqui no nosso ponto aqui na igreja Rio Natal, para poder almoçar. Vai ser servido ali um almoço colonial. Ali no fundo, o pessoal já está se servindo. Que passeio lindo, viu, Turma? A gente está em êxtase. A Maria Fumaça original é uma coisa espetacular. Representa. Vamos subir quantos metros? Quase 800 metros de altimetria. São 60 quilômetros de passeio. É a maior Maria Fumaça, com o maior percurso, atuando aqui no Brasil. Muito legal. Amor, é a hora, né? Matar quem está matando. Amor! 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 Esperamos que tenham gostado do almoço típico polonês ali da comunidade do Rio Natal, que é uma comunidade no passado que tinha mais de 200 famílias morando. E atualmente tem 30 famílias ali que surgiu em função da construção da estrada de ferro. Então, se me permite apresentarem, o meu nome é Urano Flene, sou um dos sócios voluntários da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária Regional de Santa Catarina. Lá em Rio Negrinho, nós temos nossa sede, onde é feita toda a restauração, porque nós temos expertise para manter tudo isso na sua forma original, histórica, como era no passado. Então, a BPF, o objetivo da BPF é colocar essa história em movimento. Então, o trabalho é feito por voluntários que têm um verdadeiro carinho por essa história ferroviária. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Nós chegamos na estação de Rio Negrinho e a volta é feita num ônibus. A gente se apaixonou na Maria Fumada. É muito legal. Foi muito bacana mesmo. Vale muito a pena essa experiência. Valeu, Curupá. Valeu, Secretaria de Turismo. Aquele abraço. O Seminário Sagrado Coração de Jesus, magiado pelo rio Itapocu, em Curupá, tem um conjunto grandioso arquitetônico a céu aberto e vale muito a pena visitá-lo. Inaugurado em 1932, é o local de formação de muitos sacerdotes religiosos. Ali também funcionou uma escola particular em regime de internato. Essa parte de tijolo à vista segue o estilo gótico romano. Já esse prédio amarelo foi anexado posteriormente e segue o estilo greco-romano. Para visitar o seminário, a entrada é gratuita e não precisa agendar. Lá, o visitante ainda pode se deslumbrar com seus imponentes jardins, visitar o museu e ainda a capela. Aos domingos, eles servem almoço tradicional. Bora, bora bebê. Bora, né? Depois de quase quatro meses de test-drive, partiu canoinha de Altair, a gente está chegando dessa vez, é verdade. É, vamos terminar de equipar o trainer para cair num mundão, porque viver só em Santa Catarina está bom, mas a gente quer conhecer outros lugares também. Eu tenho certeza. Vamos botar a placa solar, vamos identificar. A gente vai mostrar tudo direitinho para vocês, vamos fazer um foto greco, uns ajustes aqui, para ele ficar timinho. Partiu o mundão. Errou, dá um tchauzinho aqui. Tchau, gente. Tchau, querido. E se você ficou até aqui, já deixe seu like, comente o que achou e compartilhe esse vídeo para ajudar o casal a desgravar novas rotas por esse país. Retornamos na fábrica para ajustar alguns detalhes e enquanto ele ficava pronto, a gente foi aprontar algum, hein? Possibilidade de gelo na pista, dirija com cuidado. Batendo zero graus aqui. Do lado de fora está agiando as vaquinhas está ali, moço, passando um frio. Tchau, tchau. Obrigado.